São Paulo, ele sempre foi referência em categoria de base, né? Sempre foi. Então, a gente trabalhava muito essa questão de fundamento, de... Era até visto de maneira diferente, assim, como falar... Puta, São Paulo, aquele... Pô, porque o nosso uniforme era bonito, era sempre mais bonito que os outros. Então, não jogava qualquer campeonato. A gente só ia em campeonatos importantes. São Paulo era, porra, era... Então... Estrutura... É, então, cara, a gente sempre trabalhou pra isso, sabe? A evolução é muito grande ali. Por mais que eu soubesse jogar, a gente sempre soube jogar desde menino. Mas ali o meu crescimento... E eu sempre friso isso em toda entrevista que eu dou. A minha gratidão pelo São Paulo é enorme, assim. Porque lá eu fui formado como jogador, como pessoa. Foram quase 10 anos vivendo dentro de São Paulo, né? Então, eu tenho uma gratidão enorme, assim. Mas desde o começo, peguei também profissionais qualificados, né? Que fizessem eu melhorar cada vez mais meu jogo até chegar na equipe principal.